Olá amigos, o curso de português traz hoje a bactéria Erros de Português Bem, é muito comum o homem dizer muito grato, muito obrigado, perfeito? Mas a mulher, a pessoa do sexo feminino, ela deve dizer flexionando, né? Homem, muito grato, a mulher, muito grata, o homem, muito obrigado, a mulher, muito obrigada, né? Evidentemente que isso vale tanto para a escrita quanto para a fala normal, né? Portanto, tomem muito cuidado, prestem atenção, porque esse erro é bastante comum no dia a dia Muito obrigado pela atenção, continuem a nos avaliar, a mandar seus comentários